E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no ADC, ADC, fazendo vídeos com qualidade 4K, senhores. Dando sequência aos nossos vídeos que eu estou repostando do ADC com qualidade 4K, como o próprio título do vídeo diz aí, navigation diverte subpágina. Na página de navegação tem uma subpágina chamada diverte. No meu canal já tem esse vídeo, agora eu estou repostando ele com qualidade 4K, senhores. Essa subpágina diverte, apesar do nome não ter nada a ver com o que supõe, é possível você visualizar na sua tela aqui, os 4 pistas de aeroportos com proa, direção, que é proa, e rádio e distância, as 4 pistas mais próximas. Então quando você acessa essa página, na página do TAD aqui, vai lhe demonstrar as 4 pistas de aeroporto amigável, deve ser mais próximo para você. Lá vai ter todas as informações. É uma coisa simplesinha, mas útil. Por isso que hoje não vamos dar nenhum tiro, só vão colocar essa página aqui. Vamos precisar do nosso mapa colorido, bonitão aqui? Ah, onde nós estamos aqui? Estamos no mapa do Golfo Pérsico. Tem uma aguinha ali. É, beleza. Tem hora que eu confundo esses mapas. Vamos precisar da página do CDU aqui? Vamos deixar ela nessa página aqui? Vamos descer aqui pra baixo? É, vamos colocar aqui em Mission. Mission, no Step Tip. E aqui em cima, onde está escrito Navy, vamos acertar aqui, Navy, deve ser de navegação, senhora. Tem uma página de navegação. Beleza. Beleza. Aqui tem a palavra diverte. Diverte. Beleza. Aí, ó. Vamos acessar lá na página da frente. Aqui tem as 4 pistas mais próximas. Tem uma 4799.47. Minuto até chegar lá. Aqui é a Sars Almanac. Nossa, esses nomes aqui no mapa do Golfo Pérsico é foda, filho. Aqui do lado esquerdo, você pode acessar aqui? Aqui temos o rádio, a runway. Vamos colocar o rádio lá? 128, né? 128, né? Só reduzir esse volume aqui. 128,900. Beleza. Ah, ele aqui, ó. Tá vendo esse quadradinho aqui? 70 é a base. Então, já temos o rumo, né? É... Sars Almanac. Ah, os nomes, filho. É A-M, né? ATC. SAS A1. Aqui, aqui é a F4. Vamos pegar só as imut. Beleza. O que que acontece? Você só aponta pra lá, faz a aproximação final e pausa. Beleza? Vamos ver a outra... Outra pista aqui. Pra voltar... Pra sair dessa página aqui, você aperta Preve. Preve. Beleza. Vamos voltar lá na frente, que a tela ali é maior. Beleza. Já acessei essa. Ó. Vou acessar... Essa primeira aqui que tem mais porta, que é Lima Air Base. Lima Air Base. A frequência, ela é 119,300. 119. No caso aqui é 11, né? Opa. 119,300. 129,300. 139,300. No caso aqui do... No mapa do Golfo Péssico, a maioria das pistas estão do lado esquerdo aqui do... Da orna marítima. E no caso aqui, essa pista aqui, ela está atrás de nós aqui, às 6 horas. Vamos contatar o rádio. Qual o nome? Lima Air Base. Ela está para trás. 275. Opa. 275, para trás. Entenderam, pessoal? Isso aqui é muito útil para as quatro pistas mais próximas. Mas só a informaçãozinha, que eu sempre quis refazer ela, porque quando eu fiz a primeira vez, é... Aquela famosa... Aquele famoso lema, né? Computador ruim, placa ruim, fazer o quê, né? Agora estamos com qualidade 4K, mas a informação técnica é a mesma. E no vídeo que eu coloquei, o primeiro vídeo que eu coloquei, não tinha comentários, né? Se bem que com essa voz horrível minha é foda. Você vem aqui e prevém, prevém, e volta para... Deixa eu ver aqui... Beleza. Prevém, prevém, prevém. E volta para a nossa página original. Copiou, pessoal? Essa é a informação do ADC, com qualidade 4K. Subpágina de navegação diverte. Valeu, fui. Aguardo o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.